Eu vou te falar um negócio, eu gostei do cabelo, que cor seria assim? É, vermelho, marsala, púrpura no claro. Sensualizando. Vamos partir pra sua base. Uh, vou querer. Ele quer. Ele quer. Diretamente de BH pro Rio de Janeiro, eu passo o saco nos caras que trabalham com o Junior PK. É isso aí, rapaziada. É, peraí, é isso? Vai começar a cabra. Eu falei o seguinte, eu passo o saco nos caras que trabalham com o Junior PK. Você passa? É, você falou. Que saco? Vai, você falou. Você tem saco? É, ó. Hoje tem show do homem. Então tá presente. Tá demais. Aproveitando e tomando um. Não, 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 água. Mentiroso. Água, né? Água. Só depois que a gente pode fazer alguma coisa, né? Agora é água, né? Qual que é a música mais pedida hoje aí? Vou querer. É funcionário, eu quero ver se canta ela. Canta um pedacinho aí. Uh, vou querer. Nossa, que bosta. É isso aí, tá minha voz só pra lá. Vamos partir pra sua base. Uh, vou querer. Ele quer, você quer. Ele quer. Você quer ir pra minha base, mano? Convida aí, você tá querendo ir? Na minha base tem só toma de rola. Você tá passando vergonha até agora. Vai meter essa pros cria. A minha saber é o seguinte, enquanto o homem não tá no palco, o homem tá ali tranquilo com a dona dele e tal. O homem tá de boa. Aí eu quero saber o seguinte, pode pegar algumas aí, não? Não, cara, o bagulho é o seguinte, o pai tá em off. Tá apaixonado, tá namorando. Tá não, tá não, o pai tá em off. Em off é o quê? Off é o sistema absoluto, o adjuvado das circunstâncias esclarecidas de um cara que não quer arrumar treta com ninguém, só quer paz. Agora eu entendi. E você, tá como? Você tá como? Adonis. Então não larga mesmo não. Como é que é? Ó, Paulão. Vamos de declaração? Vai, 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 vai. Você não ama? Vai, lança, lança. É o seguinte, meu pai fala, filho, quando você arrumar uma mulher, fala pra ela que ama, que se você não falar, outro homem vai falar. Você não vai falar, né? Ah. Quanto tempo que ele tá aqui no Rio? Pô, cara, tem algumas horas. Ela no Rio chegou hoje? Pouco tempo. Você acha que ela tá lá de boa, sozinha? Tá, tá tranquila, Ana. Diretamente BH pro mundo. Toma! Sensualizando. É pura sensualidade, né? Lógico, tem que ter sensualidade. O poder da sensualidade é o dom. Contre-gum, é isso? Contre-gum. Eu vi que a galera se conecta só com o gingado da cintura. Já se conectaram lá do outro lado. É o funk swingado brasileiro. Funk samba é novo. Se você não fosse dançarino, o que você faria da vida? Radiologia, que eu sou formado. Radiologia. Correto. É melhor ser radiologista ou dançarino? Não, melhor ser dançarino. Dançarino? Mais uma dancinha sensual, vai. Esse passinho não tem o nome, não, né? Passinho do Mano da Favela. Vai, 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 vai. Divulga seu Instagram, vem. Fabio Victorelli, dois L's e o no final. Beijo do coraçãozinho, vai, coração, vai. Só coraçãozinho, tamo junto. Diretamente de todas as emissoras do Brasil, MC Maiara, eu vou te falar um negócio. Eu gostei do cabelo, que cor seria assim? É, vermelho, marsala, púrpura no claro. Marsala, é uma coisa mais pornográfica assim. É, marsala, púrpura no claro. Púrpura no claro. Só você conhece assim? Eu conheço, púrpura no claro. Batizada, né? Batizada. Estava fazendo um teste ali, antes, ali. É, com papel crepom. Pra ver se saía a cola da lace. Eu paguei caríssima. Pra ver se saía, aí não saiu. Eu costumo dizer que as nossas coisas, não é que as nossas coisas são caras. São baratos. Cara é a passagem pra ir buscar, porque é fora do país. Claro, com certeza. A passagem fora, no estrangeiro. Tem Cuba, eu sempre viajo pra Cuba. Todo final de semana eu vou de Japeri, pego meu Rio Card. Então é caro pra buscar as coisas. Aí vai pra Cuba também, só pra fazer um lanche, às vezes. É um lanche, um mac-mac. Invejosos vão dizer que é biscoitagem, mas não tem nada disso. É, não, jamais. Biscoiteira, eu, jamais. Sou creme crack, querida. Eu quero saber o seguinte, as meninas. Tem muita recalcada ainda ou acabou isso? O mundo da recalcada acabou. Eu acho que tem espaço pra todas. Não tem essa de falar que as mona é recalcada. Dá pra todo mundo ser gato igual. Só tem que botar uma lace, fazer aquela trança, aquele break. Jogar igual na noite. Dá uma com seu brilho, porque a luz todo mundo deu pra todas. Então para de querer invejar a luz da próxima, você tem a sua própria. Eu ia até falar assim, geralmente eu termino a entrevista com um entrevistado deixando uma mensagem. Mas a sua mensagem é essa ou tem outra? A minha mensagem é, para de invejar a luz da próxima. Deus deu a sua luz. Então foca na tua luz. Beijo, bye bye. E é o seguinte, você tava ali sentado ali, oua. Tava ali sentado. Wow, D, velho. Um recado pra aquela galera que quer criar um canal no YouTube, mas não sabe por onde começar. Ou então, as visualizações iniciais são baixas, né? Isso às vezes desanima. Deixa um recado pra essa galera.